Sobe a montanha com ela! Então tá, sejam bem-vindos às minhas tentativas de subir o Monte Tiliade com a FCR Monociclo. Vamos lá. Ela não gosta muito de ir na direção da subida. É um pouco complicado. E se você estiver acelerando ela não vira. E aí nessa parte eu ainda não sabia disso. Acabei caindo lá para baixo. Segunda tentativa. Eu comecei tomando bastante cuidado e foi pior porque ela ficava indo para os lados. Aí quando eu ganhei confiança eu me lasquei de vez e caí de novo. Agora a terceira tentativa vai ser bem acelerada porque eu não estou afim de ficar 15 minutos aqui narrando o vídeo. Aí chegando na primeira curva consegui passar, mas fiquei me enroscando e caí ali. Então vamos de novo para a primeira curva depois de ficar abalangando um montão aqui. Beleza. Passou a primeira curva. Só que não consegue subir essa subidinha. Opa! Foi. Subiu a subidinha. Tamo na reta. Vamos passando da cerquinha que a galera cai. E eu não consegui subir. Esse monociclo detesta uma subida. Ele fica querendo voltar para ir lá para baixo. Tentei subir de ré, mas também não deu certo. Fiquei tentando mais um pouco até que eu desisti de subir por aqui. Porque eu vi que não ia dar certo e eu ia acabar caindo lá para baixo. Então resolvi ir pelo caminho alternativo. Que é um pouco mais reto, né? Me enrosquei aqui nessa cerquinha. Tentei cortar um caminho aqui, mas... O monorhoda não gosta de subida. Ele prefere ir pelo carreirinho. Ele gosta de enroscar em uma parede também. É bem difícil de ir reto com ele. É isso aí. Estamos já quase na metade do Tiliad e eu caio lá para baixo de novo. Ainda bem que foi só um carreirinho que eu perdi. Vamos de novo. Olha aí a subida. Aqui é bem íngreme, bem difícil. Quase que eu caio. Fiquei girando aqui um tempão, mas consegui de ré um pouco. Escorregou um monte. Cai de novo. Então vamos lá. Vamos continuar. Foi só um carreirinho que eu caí. Vamos continuar a subir. Quase que eu vou lá para baixo. Fiquei bem na beiradinha. Agora eu peguei o jeito. Eu percebi que se der uma apertadinha para cima, a moto vai reto. Olha aí. Quase que eu caí de novo. O problema é acertar ela na posição para subir a subidinha. Quase. Quase caiu. Está ficando de noite no GTA San Andreas. E eu ainda não cheguei no topo do Tilead. É isso aí. Eu não vi que tinha mais um caminho para ir por ali. Fiquei pensando. Eu sabia que tinha um carreirinho, mas... Como faz tempo que eu não subo por esse lado, aí eu fiquei tentando subir aqui. O problema é que o pavimento aqui é diferente, né? São pedras soltas. E isso tem diferença no jogo. Fiquei tentando aqui um montão, escorregando igual um bobo. Parecia uma bailarina girando. Aí eu desisti. Quando eu vi que tinha um carreirinho ali. Aí fui pela ruazinha. Quase caí. Fiquei com medo. Enrosquei na parede porque eu virei demais. Pronto. Agora mais uma subida para me atrapalhar. Quase que eu caio de novo. Ainda bem que nenhuma das vezes que eu caí um pouquinho, eu caí muito longe. E aqui eu fui subindo de ré. Consegui. Agora vamos continuar indo de frente aqui nessa parte mais reta. Olha aí. Chegando mais uma curvinha. Tomando cuidado. Olha aí. Aí eu aprendi. Olha aí. Mais uma curva. E continuando. Uma cerquinha. Outra cerquinha. Agora a fenda que a colheitadeira não passa. Mais cerquinha. E aqui tem o primeiro corta caminho. Eu tentei passar, mas eu quase fui parar lá embaixo. Então eu desisti dele. Continuei subindo. Dei uma subidinha de ré aqui e ajeitei. E consegui. Eu já estou quase no topo do Tiliade. E eu consegui subir no topo do Tiliade com o monociclo. Obrigado.